Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui pra gravar mais Gera 6 de Marretão, e hoje nós estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E junto do meu pai, eu... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui com o leite! Isso aí, galera! E olha só, pessoal, qual que é o seu leite favorito, morango, chocolate ou normal? Coloque aí nos comentários que a gente quer saber! Isso aí! Então, pessoal, bora pro vídeo, vai! E aí, bora lá, galera! Começou! Bora lá, e eu já tô no computador! E eu ainda não achei nada! Nossa, eu spawnei do lado de um! Nossa, aquela sala principal, onde geralmente tem dois computadores, lá em cima não tem nenhum dessa vez! Sério? Ah, que bom, galera, naquela sala a gente sempre fica tudo errado lá! É, lá é complicado, é muito bizarra! É muito fácil pra ser pego lá! Aham! Tá, bora lá, vamos hackear isso aqui logo, e faz o lugar! A luz do Marretão, eu tô vendo! Então, eu também vi a luz da Marretona, galera! Então a gente tá perto, Ju! Cuidado, gente! Pera aí... Vamos tentar fugir rapidão, hein! Tá, vamos tentar! Eu já tô hackeando, a mãe também já tá hackeando, né? Você tá, papi? Eu não, só tô procurando, não achei nada! Ah, beleza! Cuidado pra não errar, Ju! Ah, não, não! Senão já vão descobrir a gente! Ah, não, 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 ela tá aqui! Bora lá, caixinhas de leite! Tão indo! Cadê? Ok, galera! Pera aí... Beleza, ela não viu a gente, então tá tudo bem! Ok... Eu não achei nenhum computador até agora! Tá quase terminando, quase terminando... Como assim, pai? Não achou nenhum! Tem como vocês errarem o hack, daí eu vou pegar com vocês... Oi, Ju! Oi, papis! Tudo bom? Não erra! Beleza, terminei, 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 terminei! Tá, beleza, acertei, Ju! Eu também! Agora vou pro próximo... Boa, Cris, nós vamos nos encontrar por aí! O barretão tá aqui! Cuidado aí, mamia! Não, gente, o barretão tá aqui! Não deixa eu pegar! Tá, aqui tem algum computador? Ih, ele vai me achar, ele vai me achar! Aqui não tem nada... Só corre, só corre! Tô correndo! Hum, galera, por onde que a gente vai? Nessa sala sempre tem, como assim não tem? Ju, a gente devia ter ido pro mesmo lugar! Ih, eu tô vendo a luz dele que tá na minha sala! Não, tudo bem, tudo bem, galera! Calma, por onde eu vou? Se a gente se dividir, a gente pode ter a chance de achar mais computadores, entendeu? É verdade, tem isso também, né? É. Tá. Ô, a pessoa que tava ajudando a gente, saiu, parece, né? Saiu? Saiu. Ah, tudo bem, tudo bem. Ó, achei, achei uma... Ih, mas a porta... Eu achei o computador! Ai, que susto, quem tá aqui? Sou eu, sou eu! Achei que era um fantasma! O fantasma! Ó, tô hackeando! Leitinho puro se apresentando! Eu sou leite de morango, galera. Eu sou chocolate, beleza. Que é o melhor, no caso, né? Que é o melhor. Ah, o melhor! Depende, depende do gosto! Depende do gosto! Depende, galera! Tá, mamis, vamos terminar isso aqui rapidinho, hein? Vamos, vamos logo! Ó, o meu computador aqui tá ainda menos da metade, mas eu vou usar o truque do erro. Você sabe qual que é o truque do erro? Ah... Sei, aham. Ah, só que você vai terminar de hackear, né? Não, mas o truque do erro é... A última vez que for passar o negócio pra você dar o E lá, você erra... E daí já termina e tá correndo. Uuuuuh! Não, não! Ele me bateu, ele me bateu, é sério isso! Peraí, mãe! Eu tô tentando escapar, eu tô tentando escapar, tomara que ele seja devagar e não consiga me prender. Quando você for presa, eu vou tentar te salvar. Nossa! Vai vazar meu leite desse jeito! Tá estourando a minha caixinha! Mamis! Ó, mas eu vou errar, errei de propósito. Eu tô aqui pra te salvar, tô aqui pra te salvar. Eu tô quase, eu tô quase fugindo, porque até agora ele não achou nenhuma cápsula. Mãe, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ele vai te bater quando você... Taaaaaaah, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele deve estar esperando dar o tempo, né, pra bater mais uma vez. Ui, eu fugi, eu fugi. Pô, Cris! Eu sei, eu sei, eu sei. Calma. Calma, eu tô só esperando aqui. Ele vai subir e eu vou sair por essa porta! Ui, socorro, socorro, socorro! Só vaza, só vaza. Você sabe onde tá o último computador? Não. Tô procurando. Eu tô passando apuro aqui, Texinho. Tá. Achei, 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 achei! Ai, eu achei o pai! Eu achei um computador, gente. É, eu te vi. Nossa, eu pego uma retonda aqui. Uma retonda aqui. Cuidado, cuidado, não seja pego, hein. Lu, se você tá perto dos computadores, ele tá por aqui. Ai, não, não, já vazei daí, eu vi a luz dele. Ai, tô hackeando, galera, tô hackeando. Ai, achei um computador, só que já tava. Tá, mãe, termina aí o teu, então, rápido, pra gente poder. Cuidado, não vão ser pegos, hein. Eu tô achando que eu vou... Ah, achei um computador, mas como a mãe tá hackeando... É, não vai adiantar muito. Ah, galera... Isso aqui, Ju, aqui, boa, boa, boa! Ah, tem um computador no cinema! Não, mas não adianta, mãe, já tá hackeado. É, pai, já tá hackeado. É verdade, já tá... Ai, ai. Vai, 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 Leitinho. Vai, vai, Leitinho. Não erra, não erra, mãe. Não vou errar. Vai, vai, vai. Cadê vocês, meninas? Eu quero ajudar. Tamo terminando, Tamo terminando, Texinho. Uou, só fugir a porta! Ai, Jora, saída! Aqui, mãe, mãe, mãe. Pra onde é que você vai? Tô atrás de você, Ju. Você vai pra um lugar maluco. Peps! Porra, porra... Ai, se ele vier pra cá, a gente vai dar muito ruim. Pula que é tudo, Cris. Ai, que que senho? Vai, Ju, vai. Aaaaaah, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Foge! Corre, corre, Ju. Fecha a porta! Gente, não sei... Foge, 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 foge. Tá. Mas será que ele vai pra outra porta agora achando que a gente vai pra lá? Ele tá aqui nessa... Ele tá lá na porta que a gente tava. Ah é? Então eu tô indo pra outra. Não, agora eu vou ir pra outra. Ah, sério? E agora? O que eu faço? Eu tô voltando pra aquela que a gente tava. Tá, eu vou voltar naquela que a gente tava, então. Vai, vai, vai. Vai que eu encontro ele no caminho. Eu tô abrindo a porta. Tá, Ju, vai abrindo. Ai, gente... Muita tensão! Onde tem que ser? Vem, 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 vem! Bora, tá que ser! Aaaaaah! Gacha de leite salva! Consegui, galera! Uhuuu! Ih, já vi quem é! Ah, não acredito! Ah, galera! É o leite de morango. Leite de morango a marretona, gente. Sim, pessoal, e eu tô aqui com a minha marreta de vaca de morango, galera. Tudo de morango. Estou pronta. Ai, ai, eu já estou hackeando. Eu também tô, Cris, boa. Beleza, Texinho, vamos tentar, hein. Só vamos. É difícil, é difícil, mas vamos tentar. Não, hoje vai ser molezinha, Fugir. Vai, né? Vai, né? Alguém errou o hack! Ai, sério? Não foi você? Não. Ah, nem eu. Não fui eu. Eu estou aqui bem de boa, hackeando meu computador. Eu também. Ótimo computador pra vocês aqui, pena que eu não vou hackear. Obrigado, Jônia. Nossa, Julinha, faz esse favor aí. Eu não. Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Ai, meu Deus do céu! Calma. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá sendo perseguida, Cris? Não. Ela chegou na sala onde eu tava. Ah, é? É que a mãe ficou... Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Já dá pra perceber, né? Aham. Então, mas é desespero, né? Beleza, fugi dela. Ok. Consegui. Opa, mas alguém errou, hein. Então, acho que é o que eu tinha abandonado. Ah, tá. Alguém errou, é? Alguém errou, pai? Ah, interessante. Quero saber quem que errou. Ah, a minha caixa enroscou. A minha caixa enroscou. Pai, como você não tô te alastando? Como assim a caixa enroscou? Eu e o menino, nós vamos numa retada, Cris. Ai, não acredito. Nossa, mas cadê as cápsulas? Ai, ai. Tá, eu tô em outro computador. Ixi, mas eu tô sentindo que vai dar ruim pro meu lado. Ai, meu coração. Ai, eu tô com medo, gente. Por que a Julia tá rindo? Parece que ela tá aqui do meu lado. A Julia tá com medo. Pelo menos o menino, eu acho que já fugiu essa hora. Pelo menos. Ah, não, o menino já tá longe essa hora. Tá, eu tô no computador aqui bem de boa. A Julia sabe o tempo certinho que vai acabar, o efeito dela já fica dando uma retada. Papi, joga o maretão aqui, ó. 300 anos. 300 anos, você acha que eu não vou? Ah, ela te pegou, Texinho. Cris, só que se você vier aqui vai dar ruim pra todo mundo. Então hoje vamos fazer a estratégia de ninguém salva, beleza? Beleza, beleza, beleza. Ai, gente... Tá, eu tô quase terminando esse computador aqui. Tá. Aham. Só vai, só vai. Ó, a Julia tá aqui, Cris, não vem. Que é? Tá aí guardando o cachorro? Opa! Tudo bom, garoto? Pegou o menino, Cris. Sério? Ah não, eu vou ficar sozinha. Vai ficar sozinha? Ah não, gente, é isso. Ó, aqui não tem a cápsula, mas sempre tem a cápsula aqui. Beleza, terminei, terminei, terminei. Boa, Cris, boa. A Julia tá aqui, tá perto, hein. Beleza, tranquilo. Ah, já salvou, é! Opa, muito obrigado, Crisinha, tava congelante lá. Você tava do lado, nossa, do lado de onde eu tava hackeando? Ok. Que maravilha, hein. Cuidado, Cris, não vai aí não, Cris. Não, eu não vou. Hum... Cadê você? Ai, menino, foge! Raiar! Ai, meu Deus do céu, Cris! Ah, ela pegou de novo! Ah não! Bem mais, salva! Ah não, 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 eu vou... Salve ele de volta! Não vou salvar não, já tô aqui no computador que eu tava antes. Pô, Cris! Não, eu não tava antes, não. Não tava antes. Não tava. Galera... Ai, cadê você, Texinho? Ah, eu tô aqui hackeando já outra. Eu sinto cheiro de chocolate. Ixi! Não tem chocolate aqui não. Com gostinho de leite. Ai, ai, ai. Tá, eu tô quase terminando esse computador, Texinho, se você terminar mais um a gente foge dela. Tá, eu tô quase terminando já. Coisa rara a gente fugir dela, vamos tentar. Tá, beleza. Vai, 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 vai. Interessante. Beleza, terminei, terminei, terminei. Interessante! Terminei, Texinho. Você terminou o outro. A gente tá atrás de mim, Cris. Não, volta! Cris, aí não, aí não, aí não. O quê? O garotinho já tá morrendo. Ai, sério! Você conseguiu, Cris? Eu salvei, mas daí ela pegou de volta. Beleza, só falta um computador, Texinho, vamos. Vamos seguir o rumo. É hoje. É hoje que a gente foge. Aqui, aqui, nessa sala, nessa sala. Tá. Volta pra trás. Calma, galera. Texinho, volta pra trás. Não, Cris, ela tá aqui. Não, Texinho, volta lá onde eu tava. Lá? Lá. Tem computador, eu tô hackeando ele. Pera, pessoal. É hoje que eu fujo. É hoje. Nossa, galera, será que o pai e a mamizum conseguem fugir? Vamos. Vamos. Cris, ó, eu vou em outro computador, não vou naquele lá atrás não, tá? Não, mas só precisa de um e eu já tô hackeando, Texinho. Se a gente ficar junto, a Ju vai pegar nós dois juntos. Verdade, então fica já perto de... Não, não fica. Eu tô com muito medo. Ela só pode sim, Cris. Ai meu Deus do céu. Vai, leitinho da sorte. Por favor, me ajude pela primeira vez na vida. Tá, daí você vai terminar o hack, eu tenho que saber qual porta que você tá, né? Vou escapar da Júlia uma vez na vida. Daí, Cris, a gente faz que cada um vai numa porta, entendeu? Beleza, beleza. Tá bom? Aham. Nossa, Texinho... Texinho tá quase, tá quase, Texinho... Quase terminando. Capricha aí, Cris. Quase terminando. Capricha. Quase. Quase caí aqui, galera. Vai, 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 vai. Tá. É hoje, é hoje. Eu tô sentindo que é hoje. Meu Deus, o computador não termina nunca. Foi, 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 foi. Texinho tem que escolher a porta certa agora. Ih, mas eu tô longe das duas portas. Ih, eu também. Ah, beleza. Ai, qual que ela vai escolher agora, gente? Não sei, Cris. Eu tô com muito medo. Ah, meu Deus do céu, é sério isso? Ah! Não! Você foi presa, Cris? Sim, ela me pegou, ela me pegou, ela me pegou. Ah, não. Eu escolhi a porta errada. Você escolheu a porta errada, Cris. Ai, não. Ah, eu vi onde você foi preso, eu vou pra outra. Beleza, foge, Texinho, assim você ganha, entendeu? Tá, pelo menos um ganha, né? Exato, vai. Tá, beleza, beleza. Se manda, Texinho. Não adianta vir aqui porque ela tá aqui. Eu não tô aqui. Tá sim, tô te dando. Essa porta é muito demorada pra abrir, Cris. Vai, vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua. Tá, beleza. Não vamos deixar a Júlia ganhar hoje. Tá. Só vai, Texinho, só vai. Ela tá aqui cuidando, hein. Tá abrindo, tá abrindo, Cris. Isso, boa, 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 boa. Boa, Pai! Tá abrindo, né, Pai? Não, ela me pegou. Ela me pegou, Cris. Foge, 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 seu teimoso. Tá abrindo. Cadê você, Pai? É sério isso, foge agora, Texinho, sério, sério. Isso, fica aqui pertinho, Ju, que assim eu não morro. Vai, Texinho, vai que é sua. Que a vida da Cris não tá diminuindo. Você não abriu ainda essa porta, Texinho? Vem cá, Pai! Vem cá, vem cá! Texinho, eu vou morrer, foge! Cris, sinto muito, eu tentei. Vai, 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 não sente não. Eu já vou congelar. Eu dei uma... Olha, eu vou ficar combinando com a minha caixinha azul. Ai, ai. Em 3, 2, 1, leite congelado! Galera! Tem o O. Ju, sinto te dizer, mas bye bye, eu fugi. Tchau, pessoal! Até aqui, ae! Não conseguimos, mas tudo bem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal no canal, no canal e no canal e no canal. Se inscreve no canal no canal e no canal. Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.